Oi gurias, tudo bem? Hoje o vídeo, eu trouxe as maquiagens que eu comprei, paguei, entrei no site, olhei e pensei eu vou usar muito esse produto, vou investir nesse produto mas o plot twist dessa história é que eu acabei não usando outros produtos que eu nem imaginava que eu ia gostar tanto, acabei gostando mais e esses só não usei, nada demais assim, só não usei tu entende? Consegue compreender? Bom, nenhum desses produtos quer dizer que é ruim, depois a gente bate esse papo mas vamos lá, o primeiro produto que eu tenho pra mostrar pra ti, eu me senti poderosa, empresária, nossa, sério, muito poderosa comprando porque nunca na minha vida, gente, antes eu imaginava que eu poderia comprar uma base que custa duzentos e tanto, entendeu? Juro, não imaginava e eu acabei comprando a base da Fenty Beauty, a nossa rainha master, Rihanna, meu Deus essa aqui é a matte, tá? Eu comprei na cor 120 e cara, eu acho que eu usei, depois que eu gravei o vídeo, umas três vezes tanto é que assim, ó, intacto, né? intacto, mas vamos lá vou colocar aqui uns três pumps acho que eu vou usar mais, eu tô meio viciada em usar bastante base vou pegar um pouquinho aqui na esponjinha essa esponjinha é mara, gente, da Eudora bom, essa base, ela é linda, ela é maravilhosa eu gostei muito de usar ela, ela dura horrores, né? nessas três vezes que eu usei mas, sabe quando eu vejo ela e vejo a da Bruna? Eu pego a da Bruna eu vejo ela e vejo a da Boca Rosa? Eu pego a da Boca Rosa é uma coisa muito estranha eu vejo ela e vejo a da Nina? Eu pego a da Nina e ela foi ficando assim eu amo essa base, eu acho que talvez eu não use tanto agora repensando, né? porque ela é uma base muito cara, né? pra usar assim, de dia a dia será que é isso, gente? pode ser pode ser tem produtos, né? agora eu não tô saindo não tô indo em festa a base ficou esquecida descanteio acontece mas assim, eu achei que eu ia usar que eu ia fazer Reels que eu ia fazer vídeo que eu ia fazer... nossa, horrores porque é muito chique, né? ai, gente, tudo bom vou usar essa base ó ai, ela é maravilhosa Fenty Beauty, né? então, o guria veio pro Brasil eu achei que eu ia falar mais vezes isso ai, deitar, Tainara vai deitar tem um corretivo que eu via muito influenciadora falando falando, falando, falando que era ótimo que era maravilhoso várias eu já falei pra vocês que é um corretivo que eu não uso muito e ele ainda continua na minha gaveta que é o da Nars não é nada demais mas entre todos que eu tenho eu não uso e muito pelo custo-benefício também, sabe? esse aqui é o Creme Brulee na cor Light 2.5 pra quem quer a numeração ele é um corretivo cremoso e é um corretivo que cara também gravei um, dois, três vídeos nunca mais peguei pra usar gente eu gosto de investir em produto eu amo gastar dinheiro com maquiagem eu gosto de conhecer novos produtos pra eu ficar sempre atualizado e contar pra vocês eu realmente não me importo em comprar um produto caro se eu uso e se eu gosto e aí, nesse caso isso não aconteceu vocês já me viram falar isso, né? mas eu precisava frisar ó, ele tá um pouquinho mais rosado que é minha base mas eu vou aplicar aqui eu acho a espalhabilidade dele difícil, assim ele é um corretivo mais grossinho ele não é seco, tá? mas ele não espalha tão fácil então isso me dá um pouco de preguiça também de aplicar eu vou dar uma sentada com a esponjinha gente, essa esponjinha maravilhosa é da Eudora maravilhosa mesmo e já veio pronta não precisei nem emaciar um outro produto caro também que eu comprei paguei achei que eu ia usar horrores e no fim ela fica de bonita eu não sei se eu tenho dó eu não sei se eu não vejo tanta diferença não, eu vejo sim ele é bem diferente que é o contorno da Fenty Beauty como eu tenho muitos contornos muitos, muitos, muitos eu acabo deixando esse de lado assim e ele é cara é a cara da riqueza eu acho que eu comprei até mais pela embalagem eu vou ser bem sincera com vocês apesar de eu achar muito escroto quem compra só pela embalagem eu acho que eu acho que eu fui uma dessas pessoas vamos lá vou fazer um contorninho aqui ó ó eu pego um pouquinho e já aplico ele é bem quentinho eu lembro de não comprar a cor mais clara eu comprei tipo o terceiro tom então eu tenho um pouco de medo também de usar ele mas ó ele esfuma muito fácil ai ele é bonito assim por que que eu não uso isso meu Deus não sei eu realmente não sei tá tá aqui porque é uma verdade mas um motivo não tenho o que te falar sabe que bonito assim é bem diferente da Tainara né eu não uso muito contorno eu vou aplicar mais um pouquinho só pra dar mais profundidade e aproveitar que eu tô fazendo esse contorninho pra usar né eu tenho aqui um blush barra bronzer que eu não passo pra frente porque eu acho ele lindo demais embalagem lindo produto é lindo esse aqui é da Quindice Berenice pó facial bronzeador douradíssimo ele é muito bonito muito e eu lembro que eu usava demais em atendimento mas em mim é que eu não tenho essa vibes praiana né essa vibes bronzer eu sou uma vibes boneca assim bochecha rosa sem contorno e eu lembro que quando eu comprei esse produto eu queria muito ser a menina tumblr da praia menina bronzeada e eu nunca fui essa garota e aí ficou tá ficando de vez em quando eu uso em alguma modelo pra mostrar em um curso porque eu realmente acho que esse produto ele é muito bonito ele dá um glow diferente assim ele não deixa o contorno marcado mas esse em específico que eu comprei pra mim não rolou a minha sorte gente mesmo é que eu sou maquiadora também então os produtos que eu não consigo usar em mim eu uso em cliente eu uso em modelo entendeu então nada fica perdido por mais que eu não esteja usando tanto cara eu consigo usar nos meus atendimentos eu ainda não voltei a atender né mas vira e mexe eu maquio modelos pros meus cursos tu não sabe eu tenho um curso online aí eu uso bastante esses produtos em mim mesmo amor não tem um iluminador que foi lançado o ano passado no final do ano passado e revolucionou assim a internet o mundo da maquiagem que é o iluminador da Letícia de Paula e eu juro pra vocês que eu achei que eu ia usar horrores assim horrores mas eu acho que desde quando eu gravei o vídeo eu não usei mais esse aqui é o Arrasou Nota 1 que é o mais douradinho eu tenho o Arrasou Nota 0 também mas eu não gente é muito louco tu comprar uma coisa tu achar que tu vai usar horrores e tu não usar é muito louco isso ó vou pegar aqui um pouquinho e ele é lindo tá mas ai gente difícil viu difícil porque se eu vou usar um iluminador em pó eu gosto muito do da Bruna Malheiros que eu acho ele mais espelhado ai eu acabo deixando esse pra trás loucura né me conta se vocês são assim também que produto vocês compraram que vocês não usam tanto e acharam que usa horrores ó ele é muito bonito bom vamos falar de pó agora e eu tenho um pó que eu tenho que contar uma história antes peraí eu lembro que um pouquinho antes da pandemia eu queria muito conhecer a marca da Vizela muito, muito antes da pandemia será? não lembro se foi em 2019 ou no início de 2020 mas foi por aí então eu fiz um kit de maquiagem comprei várias maquiagens deles inclusive comprei esse eye powder e eu não comprei o satin powder meses depois eles me enviaram o satin powder que foi o meu produto preferido eu compro e recompro mil vezes mas esse aqui eu não consegui terminar com um um gente não terminei eu acho que o custo benefício dele não vale a pena e eu prefiro mil vezes o satin powder juro pra vocês as verdades precisam ser ditas ele é muito pequenininho sabe? ó apliquei aqui na tampinha vou tirar aqui todo o excesso e não é que é ruim é só porque eu não vejo sentido o negócio é tão caro esse desse tamanho e vou aplicar aqui embaixo ele é bem fininho não tem cheiro nenhum pra quem se preocupa com cheiro de produto a tampinha dele é tão pequenininha que eu não consigo botar a esponja aqui então eu tenho que botar esse pincel e ele é da LF Pro CS29 botar um pouquinho aqui também pra selar aí eu acabo usando um pó tipo assim pra tudo então não faz muito sentido ter um pequenininho entendeu? vou pegar aqui um vou pegar um pincelão só pra aplicar no restante olha eu vou deixar esse pó assentar um pouquinho aí eu já volto viu? deixa eu te falar a vida é muito curta pra passar o batom depois então já vou passar agora é um batom que eu comprei ele é muito bonito também mas é uma cor que eu não uso simples acabou o jogo essa cor aqui é o Terracota Orquídea da coleção da Nina Secrets a coleção da Nina Secrets tem alguns batons que eu uso muito que é o pink e o vermelho e os outros não são os meus favoritos eu realmente não uso eu prefiro usar outros tons de batom nude e na verdade convenhamos né vocês olham pra essa minha boca e vocês pensam assim em que cor? nude que não né rosa que não pode ser um pink pode ser um vermelho essas cores não mas acho que é tudo questão de adaptação eu quis comprar todas as cores da Nina porque eu achei todas muito bonitas nas fotos nas campanhas nas modelos que teve mas é um batom que eu comprei e tá parado eu tenho certeza que eu usaria muito horrores em cliente mas como eu ainda não estou atendendo é um batom que tá paradinho eu acho que ele tá esperando o seu momento pra brilhar quem sabe vai chegar a fase da Tainara louca do laranja bronzeada a louca do bronzeador imagina eu fazendo publi de bronzeador tudo a ver comigo a pessoa não gosta nem de praia tem um batom que eu comprei também em dezembro que lembra um pouco essa cor é um batom da Vizela eles são bem parecidos assim a vibe ser quentinho também tem esquecido tá também tá dentro da gaveta tá pra ti não eu gostei que lindo ai é o look gente eu só uso rosa daí isso não combina mas hoje eu tô de laranja tudo pra mim ficou tudo gente como a colorimetria faz falta né na maquiagem olha só eu tô toda combinando bronzeada batom terracota e eu tô muito linda é louca ai gurias vamos pro nosso último produto então que eu comprei eu achei que eu ia usar mais do que eu uso achei mesmo ficou todo o coração eu tenho bastante paletas cada dia eu gosto de usar uma essa eu tô deixando um pouquinho de lado mas pode ser porque eu tenho dó também gente eu tô aqui abrindo meu coração é muito difícil ficar falando de produtos porque a gente usa muito produto diariamente e talvez uma pessoa que está em casa não entenda o porquê que uns usam mais e outros produtos usam menos mesmo gostando juro a gente tem muito produto peraí eu posso falar por mim eu tenho muito produto e faz parte da minha profissão eu não quero naturalizar isso pra vocês mas eu testo muitas coisas pra gente comparar pra gente fazer vários vídeos com diversos temas eu gosto de alcançar vários públicos e essa é uma paleta incrível linda 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 não tenho o que falar não tenho o que falar mas entre as paletas que eu tenho é uma das paletas que eu menos uso de verdade de todo o coração eu fiz aí uns dois tutoriais no final do ano com ela todos os tutoriais ficaram incríveis o que que eu vou te falar guria ai usei esses dias num tutorial também porque eu agarrei pensei não vou deixar aqui por cima e ai é isso no momento é essa mas a gente pode atualizando esse vídeo né os produtos que vão ficando esquecidos conforme eu compro mas a real é quando eu comprei essa paleta eu achei que ela ia ser minha nova paleta favorita e ela ainda não está lá mas talvez chegue vamos ver eu vou fazer aqui um olhinho primeiro tirar vou primeiro tirar todo o corretivo aqui o acúmulo e quero fazer um olhinho bem bonitinho né gurias porque a paleta é maravilhosa eu vou usar primeiro esse tonzinho aqui misturado com o laranja eu vou pegar o pincel que é o número 15 da Vult eu gosto dela porque ela tem espelho isso é um ponto muito positivo batidinhas aqui no centro da pálpebra vou pegar mais do marrom do que do laranja e vou pigmentar bem aqui vou fazer um olhinho bem esfumadinho tô falando gente eu vou ter que fazer uma penteadeira cápsula porque olha a pigmentação dessa sombra vou esfumar aqui a bordinha pra deixar um degradêzinho assim bem bonitinho e vou abrir bastante esse degradê pra subir essa sombra pertinho da sobrancelha olha que lindo esse esfumado agora eu vou vir com esse tom de manteiguinha e iluminar aqui o cantinho interno ai meus bonecas o vídeo acabou é isso e eu quero te falar uma coisa eu acredito que esse tipo de vídeo é muito mais pra gente se conhecer tu conhecer o meu gosto a gente compartilhar coisas que a gente esperava de produtos porque não é porque algumas coisas eu recebo que eu não compro e não é porque eu compro muito bem decidida que eu acabo não usando eu sei que isso acontece contigo e acontece comigo também nada 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 que eu te mostrei aqui hoje são produtos ruins ou que tem algum defeito não tem nada a ver com isso somente foi comprei e não usei ponto 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 diferente do vídeo de produtos reprovados de blogueiras que muitas de vocês não entenderam o título gente tinha algum defeito no produtinho que não se deu certo pra mim seja textura seja pigmentação alguma coisa eu não gostei é simples também nem todo produto vai dar pra todo mundo nem todo mundo tem o mesmo gosto gente isso é completamente normal por isso que o mercado cresce a cada dia com novos produtos e novas tecnologias espero muito que você tenha gostado que você te inscreva aqui no canal deixa um like nesse vídeo e que você me siga no meu instagram também que é gente um beijo fica com Deus eu amei ficar pertinho de vocês em mais um vídeo e até semana que vem tchau 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 tchau